Aaaaaaah, minha filha! Gente, estamos indo para chorar. Pode segurar! Ai gente, ela tá vendo um gatinho ali. Tá deixando a minha filha, a gente tá muito disto por causa disso. Mas aí, estamos indo para o Ponte Seguro. É. O que você tá sentindo nesse momento? Comprim, navarrim. É nossa primeira viagem de avião, gente. Eu, minha mãe e meu pai. A gente nunca viajou de avião, a gente tá morrendo. Minha irmã já viajou porque ela é imprometida e viajou antes. Mas é isso, estamos indo para o aeroporto. Já chegou no aeroporto. Ai, que chique! Você teria a minha fada do meu aeroporto? Bem, princesa. Agora a gente tá esperando o meu cunhado. Nosso cunhado. Meu cunhado, namorado daquela criatura. Meu pai tá sentado lá dentro porque ele cansou. Eu falei, vou esperar. E é isso, hein? Cadê a Juliana? O Juliana nunca aparece. A gente tá aqui esperando. Ai, vamos lá ver, pai. Vamos lá ver. Ai, não tem nenhum ainda aqui. Apareceu a margarinha. Gente, eu tô esperando o avião chegar. Juliana, ele caga de medo. Ele caga de medo mais que eu. Minha mãe já foi no banheiro umas 10 vezes. Mentira, mentira. Tô brincando, ela só tá nervosa. Tá de aninha dela, tá de aninha. Olha tudo certo. A bolsa da minha mãe apitou. Mulher tirou tudo, olhando tudo. Coisa por coisa. Tadinha. Tô falando que minha mãe quer que a gente fique regalando uma coisa irregular, gente. Ai, meu Deus. Agora a gente vai tirar a foto em family. Em family. Eu tenho essa nervosa. Não, não, não. Você é bom demais. Fico olhando o seu beijo. Porque é bom. Ai, você faz. Ai, você faz. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Galera de Deus. Gabriel tá fingindo pra mim. Ai, eu queimai. Bala, tô com o cobre. Juliana. Fico. Tchau, tchau. Música Música Graças a Deus Tão sol aqui menina de Deus Ixi, ó, tô indo pra lá Música 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 Moteu, olha Que fofa Mames, poderosa, papos E a Juliana acabou de chegar com a Gabriela Perfeito Foda isso Muito chique Entrada fofíssima Gabriela ali, ai gente, por que a Gabriela não foca? Focou na Gabriela Perfeita, Juliana Tanana Aqui tá a recepção Olha que perfeição Cara Meu Deus, vou tirar 400 fotos ali Mais umas 200 aqui E os quartos Uuuu Quartinho, nossa, ficou escuro de uma vez Gente, ó Aqui tem uma cama Aqui tem a janela ali pra fora Tem as caminhas Vai juntar Do Juliana e da Gabriela, né Que são um casal Aqui tem a televisão Também Um frigogo Nossa senhora, vai falar lá longe O que que é isso aqui? Um banquinho O espelho Gente, a luz tava grande O espelho Um ar-condicionado Um guarda-roupa O banheiro O banheiro Tchim, 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 tchim Secador Uuuu Ops O banheiro Perfeito E o espelho É igualzinho Só que o nosso é muito escuro Acho que a gente vai mudar de quarto Mas a luz A gente falou assim Como tá chegando Entende? Entende? Então ela tem que dar prioridade pra quem anda Eu sinto que a gente acabou de chegar No hotel Flamingo Beach E a gente vai trocar de quarto agora Porque o nosso quarto Tá muito ruim Muito estranho Minha mãe e meu pai São melhor É uma coisa Só que só a luz do nosso quarto Tá passada Tá ruim Aí a gente vai mudar de quarto E é isso E depois a gente vai pra praia Não, mas aquela lá Eu filmei entrar nela Eu tava com o meu nome É que não vi Quarto Ah, é isso Porque Tchora, você acha que deixa a nossa frasqueira aí? No banheiro? Deixa Gente, eu arrumei até me guardar a roupa já Olha aqui Eita Eu coloquei a esquemarrota aqui, né Aí eu coloquei a mala aqui Os degacinhos Agora eu vesti a roupa Que a gente vai na praia É dois quilômetros Todo mundo indo pra praia O Uber, essa É, essa a gente foi Beleza O Uber, essa Chegamos Meu Deus Oi, querida Tu me filmas e eu te filmas Oi, que brincadeira É o treininho do mundo Tatiana, vamos ficar ali, ó Ai, gente Olha que perfeito Meus papos Galera, deixa eu informar A gente tá passeando A gente tá indo no supermercado Comprei comida e água O que a gente vive O que a gente vive de que É de água, né Ser humano é isso mesmo E aí A gente andou 40 minutos E nada do restaurante Do supermercado Do supermercado chegar Tem 15 minutos só Nossa Tava sol É Agora já tá de noite Aliás, já tá de noite Mas a gente tá chegando E quando a gente chegar A gente vai pra banho Comendo Olha a luz Mesmo a luz Independente Perfeito Galera A gente acabou de comprar A gente vai no Uber E a gente vai embora Pai Pai Chegar no hotel Putz, cara Eu tô feia Eu mostro com a luz Perfeito Ficou perfeito Agora Eu me vejo aqui Eu me vejo ali Pois é, gente Acabou de chegar no hotel Aí eu tô achando Que eu vou dar um mergulho Na piscina Olha o meu cabelo Que tamanho que tá Meu Deus Tô achando que eu vou dar Um mergulho na piscina Depois a gente vai Sair pra comer Eu vou tomar uma Nossa Eu tô com uma linda Tinha que eu não Vai enxugar isso aqui Tem Ai, o meu frigobar Porque eu sou Demais Coloquei os negócios aqui O açúcar O açúcar O açúcar O açúcar O açúcar O açúcar Au Não sei, tá tipo moço Ah não, tem no banheiro Uhul Toma Tomei banho Ai Tomei banho agora Eu entrei na piscina Fiquei um minuto Porque tava muito frio Aí eu não fiquei mais Coloquei um macaquinho Bem Bem bonitinho Coloquei meu biquíni Pra secar ali E agora Acho que a gente vai comer Aí a gente vai Ali na rua A gente tem um tanto treino Pra comer E a gente vai comer Por que eu não tô focando Minha leituzinha Bem nada mesmo Meu cabelo natural Porque a gente tomou banho Agora a gente vai sair Não é, Gabriela? Yes, good Bora Bora Bora, Juliana Olha, gente Parece um Um menino Uma pessoa boa Mas não é Focou no bronze Que? Não vi Ixi Não vi o que você falou Vai beijar na boca Aproveita a vida Meu cusar não foca Ele tem esse problema Ei, focou agora Olha Que fofinha Ah, vou de chinelo mesmo Meu pai Cadê meu pai e minha mãe? Não tô achando Nossa, tô esquecendo a minha bolsinha Vou levar um bolsinha Vou levar um bolsinho Galera Esse é o pessoal O que é pra vocês? Ah Bora, Juliana Desliga a televisão, Juliana Agora? Gente Gente Ele vai pedir a Gabriela em casamento Chá Pô Deixa eu ver Mostra Ai Eu ajudei a escolher Leva, leva Vou chorar Dá pra caber? Eu acho que cabe Enfia aqui Linda Maravilhosa Ai, gente Eu vou chorar Tati Ah Na hora Que você foi Na hora que você foi Com a gente lá É Eu vou puxar a Gabriela Por lá Pra gente conversar E tal E aí você pede Vai todo mundo Ai, nossa Bati a Pota na cara dele Bora Carzinho ali com música O olho já fez desse tamanho O que? Aquele cara é igualzinho Você viu Só que o dele é vermelho Não Não Segue em casa Não vi Ah, então Você fica aparecendo também Não, mas o dele é vermelho Olha que fofo Fofo E teu negócio de sanduíche E se quiser saber Pra onde eu vou Aí É, vai A gente acabou Entrando Não, mas o dele é vermelho É fofo Tem tanta Aqui É, mas o dele é fofo É, mas o dele é muito fofo É, mas o dele é muito fofo Depois eu tenho que mostrar Meu carinho Não, eu não gostei Esse daqui É, mas o dele é forte Uma graça Eu acabei de comer E eu tô mostrando Que meu Deus Jogo do galo E meu cunhado Foi lá na praia Com meu irmão Fazer o pedido De causa Amanhã Chegou Gente, vocês não tem noção Tanto que tá bonito lá Ah não, então vamos lá Olha aqui Esse desgrama Eu ajudei a escolher Porque eu sou top da galáxia Então vamos lá Eu quero ir lá Vamos Se não tivesse frio Pera, ele tá fazendo frio Se não tivesse frio Eu até te paro Logo vai te esquentar Mas gente Eu tava sabendo de tudo Desde o começo Aí eu fiquei assim Que bosta Não quero Mas aí Eu tive que concordar Porque eu tenho que Ficou muito Mas como coisa Nossa, mas o 17 Ficou largo Mas eu fiz ele experimentar O anel Galera Se quiser ele experimentar O anel Eu não sei Lembra que eu digo Ah, eu preciso comprar o anel Ninguém era pra eu comprar o anel Era pra ela experimentar Muito pouquinho Juliana, Juliana Foi um pouquinho Que atreus? Que atreus? Chegol cidade Que atreus? Que atreus? E aí Chegol cidade E eu aqui, né? Isso aqui é só um anel mesmo, que era da minha voz aqui. Não é nem anel, mas eu tinha o meu namorado. Mas, fazer o que? Tô feliz assim, tô bem assim. Mentira! Não é na loja. Agora a gente vai na praia ver a lua. E o Juliano tá noivo! Ele tem que contar pro mundo que ele noivou. Ele é a Gabriela. Graças a mim, viu? Graças a mim. Meu pai. Olha, tá passando a... Casu. É, o moço tá tocando. Agora a gente vai... Na praia ver a lua. Gente, tinha um menino. Tão fofo e bonitinho ali. Um negócio do hambúrguer, que trabalha ali. Eu fiquei assim, roubou meu coração. Eu comprei esse chinelo hoje. Se você arrebentar, aí você vai vir. Fizei com tudo. Essa é essa, assim, que eu milhora. Meu Deus, tô horrorosa. Eu não tinha visto esse chinelo. Aí eu falei assim, ah, ninguém me olha. Bora. Eu tava tentando arrumar um lugar pra colocar o celular. E eu consegui. Gente. Ai, meu Deus, meu bem. Acabamos de voltar da rua. E... Comi muito. Estou com minha barriga bem bonitinha e cheia. Olha, deixa eu ver o meu cabelo pra vocês. Que ele tá bem cachado, tá vendo? Agora eu vou lá no rosto. Com a minha fórea falsificada de 15 reais. E esse é o bante que, ó. Que eu comecei a usar esses dias. Vendo o que eu digo. Parece ser muito bom, assim. Tá sendo muito bom. Ele espuma bastante. Ele tem um cheiro maravilhoso de tangerina. Ótimo. Vamos lá, então. Vamos. Agora, sempre quando eu acabo de lavar o rosto, eu hidrato. Porque esse sabonete, ele acaba ressecando pouca pele. Porque ele é antioleosidade, né? Aí eu hidrato. Porque tem que hidratar. Ah, né? Inclusive, é o creme que tem o suporte do celular. Vou tentar colocar vocês em outro lugar. Ah, isso aqui. Perfeito, irmã. Ah, consegui. Eu passei esse creme aqui, ó. Ele não é pra arroz, mas... Agora eu passei um fio dental, mas com meus bens, pra ir dormir. Só um minuto que eu já volto com meus bens escovados. Oi. Vou dormir. Chegou a minha hora. Nossa, a cama é tão massinha. Amanhã a gente vai acordar cheio, tomar café. Depois a gente vai pra praia mesmo. Pra praia do nosso hotel aqui, que é a praia de Mundal. E é isso. Aí a noite eu não sei. Viver na cidade, se a felicidade não acompanhar. Tô passando de tronze em Chororão. Desenvolta de Camargo e Luciano no... Quantas horas. Muito bom. Amor. Eu vou dormir. Um beijo e tchau.